O meu nome é Dmitry, como já muitos conhecem, e hoje venho-nos falar de um tema que muitos já bateram contra e normalmente vão conhecer só como o lado da história da parte das erras, que é a parte de pessoas tão implementarem o que é que se passa entre a projeção que as pessoas fazem do produto e todo o processo que envolve a parte do design e como é que ele é suposto ser entregue à pessoa que vai desenvolver aquilo. Eu tenho dois anos de experiência lá de fazer game design, tenho três, velho, desenvolver interfaces, e, portanto, gosto de fazer algum design gráfico com o óbvio. Hoje, mais especificamente, vou falar dos distintos tópicos, que é a visão geral de como é que muito é feito e como é que os designers vão olhar para ele, como é que os formadores vão olhar para ele. Vou falar um bocado sobre a desabilidade, que hoje em dia torna-se mais uma necessidade do que propriamente uma extra, como era alugado há uns anos atrás no processo de desenvolvimento do software. Vou explicar como é que se integra toda a parte do desenvolvimento e das interfaces do processo de desenvolvimento do software, e como é que é feito entre os desenhos que os designers fazem para a verdadeira interface que depois o utilizador final vai ver, de problemas comuns que acontecem entre os designers e os developers, porque esses são bastantes. E depois, uns pontos para mostrar que os meternos e os dois realmente poderemos chegar a termos produtos melhores, a facilitar todo o processo do movimento sobre o projeto e, no fim, deixar o utilizador final mais feliz e mais satisfeito com o software. O que é feito é feito com o software. Portanto, quando projetamos o software na fase inicial, trabalhámos para ele como se fosse uma obra de arte perfeita e... Pronto, algo idealístico. Mas, para atingir o resultado, há muito trabalho e precisávamos de um acessamento de arte para realmente termos o resultado final, como acontece hoje em dia, como o software já morreu, vão ter que procurar outros meios. Esses meios, de modo mais simples, resumem-se a um artista, que é o caso mais próximo que nós conseguimos ter para atingir esse software. Bem, mas todos nós sabemos que o software não se faz assim, porque vamos precisar de toda a equipe de programadores, de software arquitects, de operacionistas, etc. Portanto, no fundo, no fundo, quem nos vai fazer o nosso software será o mundo. Mas este senhor é aqui. O resultado final, muitas vezes, como nos conhecemos, será algo desse estilo. que não tem muito a ver com aquilo que nós queríamos, embora seja um bocado parecido. Portanto, todo esse processo, se calhar, tem algumas falhas. E falhas essas, que estamos indo a discutir agora, e vou trabalhar em momentos de desenvolvimento só que puder, analisar o mercado, analisar o mercado, e ver onde é que todo o processo de design deveria estar, onde é que ele está hoje em dia, e se calhar que há alterações que é que nós deveríamos fazer para melhorar o desempenho e o resultado final. Para isso, nós temos que olhar para o software primeiro, em termos de usabilidade. O que é que é usabilidade? Usabilidade, que podemos ter uma definição, é, basicamente, a qualidade de software, porque, de qual um passo é o tempo, é o serviço de ser usado, como dizia-lo aqui. Mas, isso, produzimos aqui. E podemos resumir-o para cinco pontos, então, aqui, especificados. E que nós teríamos que compreendermos muito bem, para conseguirmos fazer algo que seja utilizado para o utilizador. Ou seja, a pergunta seria a utilizagem que é quanto fácil é que, para um utilizador que não conhece o seu software, seria utilizado. Se uma pessoa consegue, rapidamente, abrir o seu programa e realizar as tarefas que é suposto realizar para. Ou seja, eu, quando pego um Word, é muito fácil atendir um resultado básico, que seria a produção de texto. O que, pelo menos, eu passo, claramente, pelo que foi a fazer. No caso do software, por exemplo, dos sistemas de informação, já é mais complicado, em muito caso, atingir esse resultado. E eu, quando trabalhei bastantes anos nessa área, posso-vos dizer que eu vi necessário só resolver o manual dessa expressura para uma pessoa conseguir fazer uma tarefa qualquer que ela seja. O segundo ponto seria a eficácia. Uma vez, eu já sei como é que as tarefas básicas receberem, mas, na realidade, posso até mesmo demorar e me receber para fazer as minhas tarefas no dia a dia. E todo o software deve ser feito a pensar nisto. Ou seja, nós não podemos olhar para o software como modos. Eu sei que, no caso da Bauman, é muito genio e é muito eficaz, mas, face à usabilidade, não acontece nisto. Porque eu posso ter que realizar três tarefas para atingir o resultado final do manual. Até as três podem ser relativamente fáceis de se realizar, mas teríamos um problema em transição entre cada tarefa. Por exemplo, se eu estiver a exportar dados, depois ir a outro módulo, o menu, abrir-o e ter que importar estes dados. Estas tarefas vão estimular. E, quando dizem, é, quando dizem, é justificácia e o software deve ser portado e deve ser pensado para todas as tarefas de internet estarem incluídas já no flow do utilizador que eu produco. Outro ponto seria a memória. A memória, ou seja, é um ponto fácil para um utilizador, depois de, mesmo pequena, olhar para o manual de utilização do software, seria, será que eu tenho de voltar a olhar para outras para realizar esta tarefa? Ou seja, será que a exposição de informação é criada única? Ou seja, é um utilizador, Java, Windows, e Tinder, como é que funciona o programa em geral? Este ponto, por exemplo, é muito frequente para quem trabalhou com o Expression Studio ou Expression Length. Há um mundo, muito, 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 muito menor que atrito, e eu muitas vezes me esqueço, e eu vi que era aquela opção que retirava as coisas. Eu também gosto muito de pensar em um software e não é muito fácil de pensar em um teste de internet completo. Pensar em um modo de, um visador não ter que ter um jeito para encontrar uma maneira melhor de realizar as tarefas. O quarto ponto são os erros, ou seja, quantas vezes o tecnologizador vai-se enganar a notificar o nosso problema. Isto normalmente implica, por muitos casos, a software em geral, já pensado completamente com todas as features, que seria um estudo de quantas vezes é que vai ter no meu utilizador em geral? Quais é que elas são? Como é que eu posso diminuir o motivo de eu voltar para o funcionário ao trabalho? Esses pontos têm de ser realizados na altura de desenvolvimento e têm de se arranjar de um modo fácil para o utilizador e, por exemplo, conseguir adressar o fluxo normal do seu trabalho, sempre está preocupado pelo método errado. Isto acontece. Por exemplo, uma internet explora, quando se engana em certas formas todos os dados, de repente desaparecem oito dados que já se tinham no meu utilizado. Ou seja, errar do que o utilizador zero. Olhar os dados por trás, se calhar pelo menos ter pensado nisso e no outro tempo. alcançar as informações para o seu trabalho, que é um sistema suficiente para o seu trabalho, As razões a todos quando se insidear possam a pesquisa no seu trabalho, eu acho que isso faz o teu trabalho. É um sistema inferior que também é livre de uma indifídução para o seu trabalho. E o seu trabalho, sem saber como se dançar com a pesquisa, isto está na base de ciência. Você tem que seguridade quando não tem a pesquisa. Satisfação visual quando é o utilizador a estar predisposto a utilizar o som. Isto muitas vezes vai fazer a diferença entre o utilizador que ele colocava a segunda versão sobre o que vocês fizeram, ou procurar outros modos, ou ferramentas mais novas, para realizar a mesma tarefa. Dito isso, vamos ver como é que todo o processo e tudo isto se enquadra em verdadeira concepção e desenvolvimento. Conhecemos uma das metodologias mais comuns, embora hoje em dia já está a ser moda, que é a Butterfly. Então, em primeiro lugar, comem os requisitos. Nesta altura, atiremos duas de pessoas que não sejam desenhos, apoiar um cliente, e atirar os requisitos que o seu poder final teria. Estes requisitos estariam passados para um desenho, que, supostamente, estaria a fazer um desenho, toda a parte da organização gráfica, também dos cursos que nos eliminar, para, depois, por segurar eles passarem-nos em uma equipa de implementação. Essa tal equipa, criava tudo que foi produzido pelos dead diners, criava uma outra vez em pequenezinhos, implementava o software. E, por isso, passava tudo. Pronto a isto, parei um grupo de testes, realizava os testes, mostrei o médico, só poderia ir para o cliente, e acaba-se a fazer uma intervenção. Parece-me bem os funcionamentos. Parece que funciona. Isso não acontece. Não acontece. O que acontece na realidade? É a competição. Tem a competição na intenção. O que acontece na realidade? Mesmo em tirando isto, há algo parecido com isto. Teste. Que tem uns resíduos que foram levantados. Resíduos. 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 É verdade. Resíduos. Peste. É bom. Chamam-lhe isso. Chamam-lhe isso. Chamam-lhe isso que, tanto no caso de avalotas, como no caso de desenhos, isso seria algo pequeno de cima, que não sabe muito bem onde é que veio, e quem que fez aquilo? Depois, isto passa diretamente por uma equipa de design e uma equipa de implementação. Que vão trabalhar em paralelo. Cada um com os seus testes. A piada dos testes de design, quando passam, eles vão para a equipa de implementação. E, muitas vezes, essa parte de testes seria cortada. Porque o cenário normal estaria em... Mandamos os requisitos. Vamos dar isso a equipa de desenvolvimento. A equipa de desenvolvimento, esta sim, inclui os designers. E os developers que vão trabalhar no produto. O que vai acontecer? Os developers vão dar os requisitos à pressa ou ao designer e dizer Pá, faz-me isto. Preciso disto o mais rapidamente possível. Porque nós temos que trabalhar e temos que fazer algo. Neste momento, a equipa toda a parar, precisa de começar a fazer a cães. Isto é claro. Os designers começam à pressa e a fazer a noitada, a produzir algo. Algo para dar. Esse algo não vai ser nada que eles vão querer mostrar na realidade. Ou seja, vai ser algum trabalho temporário. Quem são nós? Esse trabalho temporário vai ser dado à equipa de developers que vão começar a fazer os ecrãs, Enquanto os designers vão tomar o primeiro que vê, descansar um bocado e começar a fazer a coisa a sério. Isto quando não estamos a falar que só existe uma implementação e quem implementa é que também desenha as interfaces. Não é? Que é o cenário mais realístico. Ó, sabe. Sabe, desenhar salve-seja, não é? E desenhar? É que dá-lá algumas coisas. É. 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 Portanto, chegamos a um ponto que as primeiras interfaces que foram entregues já estariam implementadas. Muito agir. Os designers, nessa altura, já seguiram com alguma coisa decente. O que é que vai acontecer? A equipa desenvolve a empresa. Nós temos deadlines. Vocês acabaram desenhando. Não tem nada a ver com aquilo que nós temos neste momento. Portanto, isto fica para a próxima pressão. Nós agora vamos testar o que nós temos. Porque precisamos de entregar isto ao cliente. Essa próxima pressão nunca vai acontecer como nós todos sabemos. E não é porque não há fé. Nem é porque não vai haver a próxima pressão. Essa próxima pressão é entreter os seus próprios resíduos. Quando estes resíduos forem parar a equipa de desenho. Vamos voltar a ver-se. Vamos voltar a ver-se. Vamos voltar a ver-se. Porque a usabilidade do ensino já vai mudar. O aspecto gráfico também já vai mudar. A necessidade da disposição da informação. Isto tudo bem, não é? Ou seja, nós vamos voltar outra vez ao princípio do mesmo processo. Entregar aqueles aspectos à pressa. Vão ser demolidos. E vão ser aprimidos. Isto leva a quê? Isto leva a realidade de hoje em dia. O cliente final não vai ficar muito satisfeito. O resultado foi o caso da nossa monavisa. E conseguiu o cliente direita conforme esperava. Será que podemos corrigir alguma coisa aqui? Sim, podemos. E isso, poderíamos a ter um design. Ou separar inteligentes feitos com o tempo. Ou a ser feito ao mesmo tempo com as pessoas. Ajudar no processo. Acelar as coisas. E promover a equipa de desenho. O que é realmente duro. Mas, nós temos que ver uma coisa. Hoje em dia, é possível realmente, finalmente, nos abrir até ferramentas decentes para fazer prototipagem. Prototipagem é uma coisa que um bombo nos vai ajudar em três coisas. O cliente, na altura de 8 mil requisitos, não sabe o que é. Tanto é complicado com a equipa que faz o 8 mil requisitos, como é complicado com o outro cliente. É natural que não sei. Ele não sabe tecnologicamente o que é possível fazer. Ele sabe que eu tenho isto e tenho que conseguir fazer aquilo. O modo de estou a assocar? O que será o nosso software? O que é? Uma coisa gira. Quem já participou na parte do documento de resíduos, você me oferece bastante tempo. Hoje em dia, nós podemos fazer protótipos muito fáceis e muito rápido, quase à frente do mundo. O que leva é que eu começo a perceber-se o que é que é possível. Com isto tudo, o documento de resíduos fica muito mais detalhado. Vais falar em tools para fazer isso? Sim, eu vou falar em tools para fazer isto. Fica muito mais fácil. Então, eu, vai-se lembrar de features que, em cinza do software, não iam entrar nos aplicativos. E isso só nos vinha reparar depois de terem a versão, supostamente, influenciada, que o cliente tem claro. E, peraí, eu ainda precisava de um botão aqui que fazia. Assim, ao menos, conseguimos levar o máximo de informação do cliente, na altura, sempre vai avançar um ponto interacional. Mas, sempre ajuda. O segundo ponto que isto vai facilitar é para a equipa de developers, na altura que tivermos que começar a criar alguns objetos, para desenvolver, eles vão ter uma ideia do que está a fazer. Mesmo que ainda não tenham um desenho. Essa ideia permite-lhes identificar os deitães, identificar a informação perfeita. Estar lá disposta a identificar modos como é que vão fazer essa informação ao chegar. Até conseguem fazer a estrutura base de interface. não analisar com o trabalho, que é o sacrifício, não sejam espalhadas, ou seja, em blame. Com as coisas de escuridão, não etc. Está me mostrando o patenar, não é? Não é? Não e sim. Sejam bem-lhes de espaço a fazer uma coisa que vocês vão deus. É necessário a estrutura base. Para a estrutura base, a estrutura base, a estrutura base, de estrutura base, de estrutura base, e de estrutura base, a estrutura base. Então, normalmente, a estrutura base. Isso leva-lhes de ecologista a integrar a estrutura base. E nesse sentido, vocês só acompanharam de uma influência de equipe. Por exemplo, as estrutura base, a estrutura base, o que é a estrutura base. O terceiro ponto, que é extremamente importante, é os tipos de usabilidade com os protótipos. A equipa de design precisa testar aquilo que está a fazer. Temos usabilidade, isto é crítico, e os protótipos permitem-nos identificar os problemas de localização muito depressa, fazer as alterações, tentar identificar os problemas que podem surgir novos, ou ver se já eliminamos todos os comuns para trás, o que em si permite, no final, entregar um software que já há problema dos ex-experientes. Não é só usabilidade, não é só usabilidade, mas sim pensar no software como um caminho que o utilizador vai procurar no modo que estava utilizado. A intermedida, entregar não só um software, mas software obra de arte. Podemos quase dizer isso. Para fazer protótipos, como eu já tinha dito, há imensas experimentos hoje em dia. Temos o Expression Studio, que é muito usado para uma nota, que desenvolve a célula lá em Valiper, que tem o Stage Fall, é muito bom. E, para além disso, eu permito-vos realmente fazer protótipos funcionais. Desculpa, não deixo por acaso, não me lembrem isso em público. Aí, eu já vi. No ex-experiado, pessoas que lá não viram o papel desse género. Tem-se que eles pôr, por acaso, não têm... Eu uso um outro tulo chamado Balsamica. Esta é a segunda tulo que ia falar e... É, claro. Estou falando isso porque eu ouvi, quando foi uma operação, que 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 foi uma operação, e nós também temos que ir ver uma imagem, mas ao virmos um... É, andamos a ver literais e o Passário, e as migrações, e todas as várias generais, e as outras. Outra visão disso? Sim, mas isso já estaria mais ligado a uma equipa de design. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ah, sabe. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Porque, para isso, o Sketchbook tem um problema. Que é, dá ao cliente demasiado um aspecto gráfico. Já. Já não dá aquela sensação que o Balsamica dá. Exato. Exatamente. Mas, agora, para quem já tem, eles... Houve um problema em que há alguns tempos lançou uns polígonos para adicionar ao Sketchflow, para meter o Sketchflow exatamente com a mesma aparência que o Balsami. Sim, sim. Porque muitas vezes tem... É um pau de risbicos. Porque nós mostrarmos uma coisa que tem alguma reação, não é? E depois até nos pode ser útil em muitas coisas. Depois, quando começa a ter aquela componente gráfica, já começa a ver aquela coisa... É pá, mas eu não gosto é deste azul que você meteu aqui no fundo. Sim, sim, sim. Para além disso, o Sketchflow tem um outro problema, na minha opinião, que é... O Sketchflow intervém muito próprio. E nos grandes clientes, ele começa a dizer, mas espera aí, isto aqui, estes dados maravilhistas, e eu aqui queria que aparecesse nessa combo box aqui, e pronto, a equipagem do MES sobre a visão de barrigal de software. Entre outros. Ou seja, onde menos por menor nós devemos realmente, melhor é o que tanto na parte do MES sobre a visão, porque ele vai-se expressar mais ao lembrar do que preciso para o processo. do MES sobre a visão de barrigal de software. Como não vamos ter as discussões que não são precisas, como que o MES sobre a visão de Onde é que este botão aqui exatamente, ou o que é que não resta com o botão? Isto depois vai ter que ser analisado realmente, que é o tipo de possibilidade de design, e depois é que vai ser analisado, depois é que vamos jogados, se aquilo vai ser ser um combo box, ou vai ser outra coisa de bom. Bom. Há outro problema que me faz escolher o Sketch, ao invés do Malsami, que precisava usar mais o Malsami, que é aquilo de produzir alguma coisa que eu possa utilizar de seguido. O teste de produzir coisas para eu estar para o lixo. Exatamente. Isso é a única razão que, na minha opinião, vale a pena produzir o fio. Por acaso, o Sketch ficou até mais complexo utilizado do Malsami. É. O Malsami quer muito mais simples do Malsami. O Malsami consegue-se fazer o Malsami, que é o mobilismo. Eu acho que... Eu acho que... Na boa. Pedro, eu ainda adiciono alguma coisa a isso que está a vos a dizer. Há a questão de poder aproveitar aquilo que nós vamos fazendo, é que nós podemos incorporar o feedback que o cliente vai dando. Ou seja, nós podemos disponibilizar aquilo numa aplicação em server-like, num web, e o cliente chega lá, pega como se... Há lá a pente, chega e diz, olha, não gosto disto aqui. Escreve lá um texto a dizer, olha, não gosto desta porcaria aqui, não gosto deste banner, não gosto desta cor, até pode deixar uma mensagem de voz. E depois nós importamos isso tudo e geramos... E essa para mim é uma vertente extra do Sketch flow, é permitir-nos gerar a documentação de tudo aquilo que foi o feedback do cliente. Melhor que isso... Um documento gigante. É, um documento gigante que diz assim, olha, está em estúdios, checkers todos, o cliente diz isso tudo, porque o cliente tem sido um problema. Que é... Ah, mas eu não disse isso! Nunca vos aconteceu, pois não. E eu não disse nada disso. Ai, disse, disse, está aqui... Depois o documento é aceitado mesmo assim... Pois, mesmo assim, às vezes não é fácil. Mas pronto, sempre temos mais uma ferramenta. Essa ferramenta é uma boa vantagem que aquilo tem. Estás a trabalhar com isso? Já trabalhei há duas vezes. Alguém interesa mais alguma coisa que não seja o balsamic ou o sketch flow? Walka. Walka. Paint. collectively... Ah, disse. Balsy. 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 Powerpoint. Balsy. PowerPoint, Tris aí também nunca irei usar, o b alvo fazer de uma cachuna. Tem resulted. PowerPoint, Peса. Elez... No Photoshop. Mas acho que acquire PowerPoint, desculpa não, essaikkuraんなbyra. Parece que o CNMI aprovou só dizer. Mas será que há muitas empresas e muitos projetos a fazer isto? Ou começam agora? Estou lindos que eu conheço em Portugal e o Pedro tem mais experiência disso porque teve um contacto diferente quando teve na Microsoft Eu não acredito que em Portugal haja muito este hábito, esta cultura Nós somos um país à frente tecnológicamente em muitas contas Só que depois, mentalmente, somos muito atrás Nós até temos as ferramentas, temos acesso a elas E aquilo para usar é preciso pedir licença ao Papa e ao Bispo E então lá a gente tem sempre um problema de uso Excepe-se todas aquelas empresas que produzem produto Ou seja, que fazem um produto e que vendem Grande parte das outras não utilizam nada Não utilizam nada Como repete? Excepe-se todas aquelas que fazem produto Que fazem coisas que depois vendem Que não têm cliente ainda? Que não têm cliente Cliente à partida e que vão vender depois Fazem? Tenho certeza? Eu conheço umas coisas Eu conheço umas coisas Eu conheço umas coisas É mais fácil dessas fazer do que as outras Eu conheço umas coisas Agora, aquelas que vão para o cliente desenvolver Talvez são aquelas que são mais necessárias Grande parte delas Que eu conheço que não utilizava nada há um ano atrás Usa-se para fazer, mais até em balsamo Para fazer um par de script Um par de script Para pôr nos documentos E depois fica por aí Não, mas isto também Toda é a minha experiência Só um dos que agora é que não usei Toda a experiência por atrás Mas toda a gente sabe que isto não está bem Não estamos a fazer bem Não está correto Blá, blá, blá Blá, blá Mas tem qualquer problema Mas tem qualquer problema Mas tem qualquer resposta Posso, posso, posso Quem é que está aqui? Só de viver lá para os dois designers Quem é que decidiste? Eu 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 O Pedro é da tua resposta São os gajos que fazem Estimam quanto é que o projeto custe É que ele diz assim Olha, eu preciso de mais um dia E ele diz E isso custa mais quanto? Custa mais Nesta série Ele diz, desculpa, não pode ser Porque isto já passa aqui o mínimo Tantas hipóteses É que isto que aqui está Tem que ser apresentado também Um conjunto de pessoas E as organizações Que tomam as decisões E que isto é vantajoso Que não é Que não é Que é um investimento E não um gasto É a maior coisa que teste É uma coisa que poteja estes testes Não tem Mas isto não é só destes Mas isto não é só destes Estes já começam a fazer mais para dar Para pagar Não foi Mas isto não tem mais para dar Estes testes Não perdem ainda testes Mas é isto É isto que tens de conseguir E este é um dos maiores desafios Que existem hoje na nossa área É Nós conseguimos provar Que aquilo que a maioria das pessoas pensa Simplesmente É uma despesa Que não é na verdade Que é um investimento Pois acabamos por andar sempre Para cair no mesmo de Faz, desfaz Faz, desfaz Faz, desfaz Que acabam por cima A nossa conversa no carro Lembra só uma coisa É muito pior Mas por exemplo Tudo isto A melhor forma de fazer um protótipo Ou melhor forma de construir janelas e tudo mais Por exemplo Nós developers Ou designers que o fazem Onde é que nós podemos chegar isto? Onde é que nós podemos obter O melhor conhecimento por fazer isto? Eu respondo Isto já implica A prototipagem em si não é em desenho A prototipagem em si é presumida Ok, ainda bem que eu vou estudar isto Ainda bem que eu vou apanhar isto Tens três livros Hoje em dia Isto é concreto? Eu posso depois mandar preferências para livros Não é? Não é? Mandas para trás Não é? Não é? Não é? Não é? Pode pôr nos dados Sim Podes pôr nas referências finais Ok, ok Então eu vou acrescentar mal Há livros que falam de usabilidade O que acontece E eu de certo modo entendo Uma maior parte de pessoas que fazem desenho Eles não usam Até diz uma coisa Em termos de usabilidade Isso acaba por ser algo que é concreto Que é Acaba por ser tipo Como há matemática Com mais um são dois e oito Acaba por ser algo que é subjetivo Detecção de erros É com mais um são dois Ok Agora A própria prototipagem Porque Tu no fundo do fundo vais ter Já O modo de empenchar toda a informação que tens Nesse espaço que tens Sem quebrar nenhuma maneira Ok Mas tu depois Por exemplo Tens coisas Que se calhar são concretas Por exemplo Um botão ou ok cancel Ficam sempre no lado direito Ou 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 Ao fundo Não entende Ok Ah Há conceitos básicos Que têm de ser Acordados Que têm de ser Acordados Antes de começar a fazer A prototipagem da aplicação em si Porque o que acontece É como Tu podes programar Vários modos Tu podes fazer Informação do ar A questão é Tu tens de ter standards Ou Começas a usar Tu tens de continuar a usá-los Portanto Tanto com os botões De ok cancel Por acaso Porque acho que no caso Enquanto estive a trabalhar na HES Nós podemos ter essa discussão Exatamente Com o designer Que foi Ok Ok Fica do lado esquerdo Ou do lado direito E nós colocamos Embaixo do lado direito Ou embaixo do lado esquerdo E nós colocamos Do lado direito São duas razões A questão é Do lado direito O que é O do lado direito A questão A questão lá Na teoria Seria Se tu tentas utilizar um iPad, terias um grado normalmente por cima do meio do iPad. O que implica que a tua ação normal, uma janela, não seja de confirmar. Portanto, antes passo, tu procores com um round, mais espaço por aqui. Além disso, se queres cancelar algo, normalmente é feito, pressa, a primeira analista é fechado. Portanto, é muito mais fácil puxares um grado para baixo e teres plogado quase o tempo. E porque também tens aquela tendência de passar o olho de Roberto e acrescentar-te, porque também tens aquela tendência de sempre, no match ou não, mas no Windows, no match temos, mas do lado oposto, não é? É na ponta do lado esquerdo e no Windows é na ponta do lado direito. Ou seja, nós tendencialmente, quando olhamos para o limite do ecrã, aquilo que nós estamos à espera é encontrar alguma coisa para fechar. Sem estragar, estragando o mínimo possível, que é o caso. Ou seja, é o cancelar... Aquilo que viesse mais pela filosofia de como é que é feito ao reino completo normal. Ou seja... Que é de cima para baixo. Exatamente. Portanto, as ações finais estão todas no fim. Quando tens dúvidas, olho para o Word, por exemplo. Quando tens dúvidas, olho para uma aplicação do Office, são aquelas da Microsoft que têm mais análise... Estas têm imensa análise à base de possibilidade. Aliás, a RIMA, por isso, a... Primeiro, o portal, depois de ter imensos de possibilidade. Deu até mais uma ideia de quando preparei para pesquisar. São milhões de análises que fizeram. Exato. Com o utilizador. Exato. E, na realidade, o que temos com a RIMA é um menu que pode interlocurar centenas de necessidades de opções e continuar a ser a mesma coisa amigável para o utilizador. Isto tudo em outros estudos que existiu, como é que a pessoa interpreta a informação, como é que está à espera de a encontrar. e foi mesmo muito bem pensado em termos de possibilidade. Último ponto a apresentar. É... Nós muitas vezes aprendemos com clientes que estão um pouco um pé atrás quando trabalham o que vocês vão fazer. O que é? Ok. Toda gente me diz que a empresa que vocês trabalham é muito boa, mas... eu quero uma coisa para mim. Ou seja... Vocês até podem ser muito bons, mas eu tenho medo que não me vão entregar exatamente aquilo que eu preciso e que eu prestava por ele. Fazendo por outra tipagem. Apenas o cliente, o psicólogo do cliente, faz o cliente. O cliente vai participar do processo. Participando do processo, ele vai se sentir como parte da equipa que trabalha no seu trabalho. Sentindo-se como parte da equipa que trabalha no seu trabalho. É muito difícil olhar em nome do trabalho que fez para vocês. ou seja... Há pessoas que são muito críticas, há pessoas que sejam menos críticas, mas todas elas gostam muito bem do que fazem. Portanto, investindo tempo, e realmente sentindo que estão a fazer parte da equipa, faz um bocado que eu adorarei. Portanto, eu não sei se vocês vão fazer uma coisa boa, ou vão me entregar uma coisa qualquer. Portanto... Já percebemos que o waterfall tinha estes todos problemas, e por outra tipagem, até era uma coisa que era capaz de resolver parte delas, e não fazer em paralelo o design e o desenvolvimento, era capaz de resolver outra parte delas. O que tudo implica é mais tempo gasto na produção, ou seja, as empresas hoje em dia, portanto... Scram. Scram é muito usado por muitas empresas. Hoje nós conhecemos o funcionamento. Vimos as coisas impactórias, temos um network para sprint, fazemos a nossa sprint, fazemos as nossas reuniões de artes, e depois, enfim, temos algo que possa entregar quase direito. Portanto... Usando isto, nós tivemos os mantimentos de artesites picolentes, e depois, fez o patóxico. Qual é o nosso problema? em sprint? Bem... Em sprints, vamos ter as equipas de design, separadas das equipas de implementação, de leadership, portanto... Tenta coisa feita em paralelo, portanto, conseguimos arrancar a equipa de design uma semana antes, ou duas semanas, ou duas semanas, quatro semanas, depende do sprint, quantos anos, uma semana antes, preparar as coisas para a sprint o seguinte, de equipa que foi implementada, ou seja, quando eles vão chegar para bater, só um desempenho completo, o que é que vai fazer? O que é bom? Mas, temos um problema, e esse problema é bastante grave, que é, para testes de desabilidade, bem, se tivermos um protótipo, já não temos tempo de um problema, se não tivermos um protótipo, esperar quatro semanas para fazer testes de desabilidade, depois, quando eu quero perguntar alguma coisa, tenho que esperar mais quatro semanas, algumas semanas, quando eu quero fazer outros testes, temos testes de desabilidade, são de 50 a centenas, portanto, 50 minutos, para fazer o módulo, deve ser indica. Outro problema é aqui, imaginemos que, fizemos um módulo, há testes de desabilidade, há testes de desabilidade, há testes de desabilidade, e, digamos, vamos pegar o outro entendimento, alguma das regras, que, aceitamos, para visibilidade, o módulo. Encontramos um caso específico, que foi previsto. e, se alterarmos isso, o pedido novo vai se sentir salvos nos módulos. Isto é péssimo. O nosso software vai aparecer com N aplicações, a cura é de uma caixinha. O resultado final. Portanto, resolvendo estes problemas do Scrum. Bem, outra vez, voltamos ao mesmo. Na altura, não temos requisitos, temos que ter equipas de desenhar, trabalhar, dar limpar, assim, como é, resolve. É preciso, arranjar manualmente, que eu, seja bom e resolvido, dado, acontecer a partir de propósitos, finamente. Resolvendo o caso, e, conseguimos ver, já, separados, os desenhos, produção, e, não temos dependência destas ideias. isto é, foi bom, concretamente, fora, sobre o menuário, e as experiências, já. Agora, queria, falar de problemas em que aparecem, no desenho, mas é, algo, tipo, de limitação. Primeiro, vou falar de elementos web. Os desenhos têm uma noção, daquilo que é, logicamente possível. Ou seja, era muito agir, se esse, dentro da página, se tivesse, segurado, mas isto está o problema no desenho, como é que fica, e depois que acostumbrasse, e que mostrasse, e se for preciso, ainda saia um banner a rodar, e a fazer a frente. É que isto dizeste, no papel, tudo contigo. Exatamente. Não está falando de contigo, 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 não está falando de contigo. Não está falando de contigo, não está falando de contigo. não está falando de contigo. Mas, na realidade, eles não tinham noção de que é, como acho que, não é possível, e é que tiverá um efeito final, aquilo que os próprios vão dizer. Mas espera, este delay aqui, isto quebra um flow todo. Isto não pode ser. Mas eu bem avisei. Mais uma vez, estamos distantes da realidade. Mais uma vez, estamos distantes da realidade e estamos, neste caso, mais com, já claro, falta de conhecimentos mercados fáceis de se obter, de parte dos âmbitos. Outro problema, e esse para mim é algo fundamental, que são as fontes que se podem fazer. Quem esteve a fazer páginas web com a equipa de design, que vos entregue, chegue em um aspecto, olha isto que está uma giro, temos aqui, temos aqui tudo marcado para CSS, porque tu vais usar todas as cores, portanto podes fazer a tua CSS à vontade, e depois vais olhar para a fonte usada, mas peraí, eu não estou sentindo isto, mas quanto mais um ponto é que sai. Pois, outra coisa é a posicionamento. Eles não fazem um ponto, tenho noção de, realmente, que o visual do final, eu tenho uma caminhada, a página vai mexer-se, e... Esse passarinho, ou florzinha, que desenharam o livro, que é suposto que cabe assim, a subserir, um dudão, depois vai deparar um outro lado qualquer. O mais engraçado é a situação como surgiu, porque, portanto, eu tive um site, eu aposto tudo e online, eu estava olhando. Quando chegam, perguntam a outra pessoa que eu queria, eu acho que vender um relatório, portanto, não é que vem assim, mais alto, e eu também contente a mostrar aquele site que está espetacular, mas fica com o produto, tem medo, nem querendo. Não, 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 não. Exatamente. Eu sei, eu fiquei, tipo, que é isto? Eu sei. Eu sei. Aí dá-nos um segundo momento. São dois, ninguém. São as dimensões de imagens, de áreas marcadas, para deixar a definição do administrador, do administrador final. Porque em web, ou nós fazemos art code de dimensões em publicações, ou nós pomos porcentagem. Porcentagem, eu tenho muita experiência com isso, não é mesmo. Mas, claro, dimensões fixas, faz com que uma crã grande, 27 polegadas, que a pessoa comprou. Gosta mesmo do monitor, porque não gosta de ver as coisas deste tamanho, e depois vai à vossa página e põe lá também. O que eu faço é pôr mais opções. Ou seja, vês isso, por exemplo, nos normais, se tu olhar em condição de uma coisa muito fixe, que é tens o ecrã normal e tens uma barra extra que tens publicidade. E se tu tiveres um ecrã maior, lermes-te com mais publicidade. Exato, mas lermes-te com mais páginas. Ou seja, quem tem mais, vem mais. Seja lá o que for, quem tem menos. O outro problema é o melhor, também nos puxar. Não sei se alguma vez já vos chegar a manjar, aquele banda que é cometer lá em cima, que é só um flash de cito, que muda-se de 4 ou 5 imagens, é que hoje é esse flash de cito chegar com 40 metros. Nunca vos aconteceu. 40 Mb de flash de cito, e isto fica mesmo bem no banner. E meia hora, primeiro eu vou responder a imagem, bato lá aquele fake, a página está incrível. E depois mostramos o banner. e isto tem que ter uma visualização única. E aí, portanto, portanto, que... Sabem como é que é esse tópico de uma pessoa que faz webdesenro? Ele funciona no meu caselo, não vai ser... Não, não. Não, não. Se fossemos mostrar rapidamente... Como seria... Vamos ver isto. Ou seja... Eu tenho que testar isto em todo o browser percebível não. Porque já me aconteceu o site programa 3 e... e no quarto, de repente, há uma outra imagem que faz de mim, que vai para o meu césar e de repente até se guarda azul. Há um método que faz isso. Eu me faço a ler, mas também há um site na web em que comentes o endereço que queres testar. Eu posso escrever aqui de brousas, sem mãos operativos, mas com o mesmo brousa tem sistemas operativos diferentes. Também se comporta totalmente diferente. Eu vou pedir aos amigos que têm Macs para furar a view no mesmo Firefox ou Chrome, porque já tive várias experiências quando a página no Firefox ou Windows não estava bem no Firefox ou Mac. Não. Super preview, acho eu, onde a tu leio a sorte. Super preview. É, que é muito difícil porque sobrepõe os browsers aos outros e mostra-te as diferenças em termos de posição, por exemplo. Ou seja, a mesma imagem em todos os browsers sobreposta. Fica mais à direita, mais à esquerda. A publicação que faz aí é que tem os screenshots. Os screenshots. E com as pílias vão pela espera e tu vai-te mostrando os screenshots de modos. Tem uma outra coisa que é o E-Tester. Vê-se como é essa. São todas as versões do Internet Explorer. O Internet Explorer. Diz-se o E-Tester. O que é isso? Eu tenho que ser mais... Ah, eu tenho que ser mais... Ah, eu tenho que ser mais... E o E-Tester. Eu tenho que ser mais... E o E-Tester. E o E-Tester. O E-Tester. O que é que é pedido? O que é que é margem? E são coisas que a produção até está habituada ao fazer. Pronto. Adaptar-se a desenhos que são lindos. Conflictos com o que reproduzem no vinho. É complicado. Agora, em aplicações desktop, temos um problema que são opacidades. Não sei se alguém poderia falar uma vez de fazer uma aplicação, porque não está a correr muito na janela normalmente. Por exemplo, o Windows Media Player. O Windows Media Player, com aquela espinho bonita que deu, que não tem a forma de uma janela. Se quer é um direito de fazer isso, para isso. Estás a referir a mudar o estímulo para as janelas? Retirares a janela e... Não estás no estudo novo? Tu as janelas ou o que fazes é o que ela tem. Completamente. Há duas formas de fazer isso. Interragem diretamente com o Windows, se não estás necessário. A única coisa que fazes é que mandas a tua Windows todo em casa. A única coisa que fazes é realmente usar o Reflector em cima de uma extensão do Windows, retirar o código que é necessário para o Windows, e depois fazer toda a integração de minimais, maximais, todos com o sistema para ter interesse. Ainda hoje em dia, continuamos a mudar. Por incrível diferença, em Web tínhamos um problema, que é de mais explícitos, aqui temos um problema. Seguir da 3Size, mas temos um utilizador, que pode encarajar algo bastante pequeno. Ah, eu tenho que dizer com os mínimos. Ah, eu tenho que dizer com os mínimos. Sim, não, não. Isto sim. É... Isto tem deputado de uma obrigabilidade. Mas a questão é, nós temos que garantir que, nem dentro do tamanho mínimo, mas como no tamanho máximo, que o nosso software faz uma pequena custada, uma parte superior, e não comecemos a ver se alguém virá um deconjuado. Ou seja, há uma cinta fácil e de se adaptar ao momento. Isto faz mais parte do tipo de desenho, e isto, muitos filhos não sabem o que é esse problema. E depois, o utilizador da textbox, desta largura não é muito agradável. E eles não vão gostar do vídeo. E ainda, por exemplo, o Levo Pé, o Silverlight, tem alguma facilidade... Ainda o Levo Pé, Silverlight, fenômeno, que nem se já tem. Sim. Até se há algum tipo de barato, com o item máximo, e aí pode... Mas se não tens cuidado, aquilo começa a ter a descamar por todos os lados... em muitos casos, já implica uma pessoa com bastante experiência a fazer este design melhor, para fazer um interpasse, que é realmente percolheal. É... É... Mas... Lá está. Sequer algo... Exato. Isto, o próximo ponto, que é, o desconhecimento do parque de designer, e a complexidade de certas coisas são empresas. Porque para eles... Ah, mas quando eu tenho a janela, com 100 píxeles, que é o mínimo que nós comprometimos de largura, eu quero que esta fonte seja a 14. Mas quando eu comece a aumentar porquê? Estalmente. Pois é, se enchei, mas depois... Há todos a clientes, a inclusão... Desculpa, 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 eu vou romper. É... Inclusão-fonte, por exemplo, as diferenças do Ida, não é? Não é? Comenta entre, as definições, este trabalho, não sei o quê. Exato. uma experiência de perfeição, eu vou abrir-me já porque eu cancela. E isto... Exato. Exato. E tirando a parte... As pessoas à aplicação, uma semana de atraso, e eu chego ao cliente, me está a fazer opções, estão escolhidos a ver o que é isso. Se... Também. Também. Se quer um conselho, eu faço, normalmente, nas aplicações que faço, fontes impetidas no vosso próprio programa. Seja uma forma de sítio, seja um sistema, seja o que quer que seja. Não ganhe aquilo. Não pesa nada. Os amigos têm a certeza de que, quando eu abri, para usar fontes de fonte, o sistema tem a possibilidade de usar o trabalho desta. E, se tivermos um cliente, por acaso, está a usar um PCBO, que, por exemplo, haja labels, com mid-sense, tamanho 18, porque gosta da boneca da boneca da grande. Isto é que, para a estrutura, não as labels que nós usamos. Portanto, o que eu faço, normalmente, tem que vir ao fundo, dentro da aplicação. Os há momentos, sem kbps, na aplicação, devemos colocar os problemas que nós garantimos, no mercado final, seja ele, e que temos, realmente, uma individualização única, em qualquer PC, que vamos procurar o problema, para aquilo, que é todo o nosso. Mas, quando eu digo, há uma comunicação, vai ter fonte 11, para tudo, e, acredito, acessibilidade. Acessibilidade, há modos, como eu acho, acessibilidade. É o seguinte, se vocês fazem, o que é público mesmo faz, é só perfeito à medida. A acessibilidade, é uma coisa que não se vê. Se vocês fazem um só perfeito, tem uma visualização feita com um desenho, que aquilo é pensado, para ser assim, esse mesmo desenho, tem que ser avisado, tem que pensar, como é que isto seria, uma pessoa que tem dificuldades em ler, dificuldades em ver, etc. Ou seja, isso tem que estar no processo de desenho, faz parte do trabalho de desenho, pensar nisso. Porque, vamos ver, por exemplo, um sistema de POS, sim, há esse problema, o sistema de gestão de POS, se calhar já me faz uma diferença, que eu altero, o meu ponto pode aumentar, o que é preciso. Se não, já sabemos o que é o final, já sabemos como é, é super quesito. Isto tudo, tem que ser pensado, outra vez, pela parte da guita de design, e entrar como é que é preciso. Usar coisas de default, do sistema, é vir umas, por aí, com isso, conhecemos como é, o sistema. E mantemos uma aplicação coerente para destruir, e não vamos tentar inventar, o software desenhado na vida, e depois, cometer lá coisas que não são controladas por nós. Não temos uma visualização. Porque a experiência final, pode ser muito maior, para o utilizador. Nós não temos, é uma visão única, de interface. Porque assim, é como um design, eu ia ter nesta página. Agora, a imagem de, é que vocês aqui veem, quase pequeno, se veem, Ou seja, cada um, tem interesse, o seu aso. Porque, peraí, isto, meto uma live aqui, meto uma live aqui, e isto, esta fonte, esta flor, ele vai preocupar, com, de bala. E, de design, é aquilo, como, uma peça única. Como, como, uma obra de arte. e, tendo, esse conhecimento, que, nós, temos, e, estamos acostumados a ver, é importante, como, a visão, geral, é importante para nós. Porque, se nós conseguimos, notar, todo esse conhecimento, nós, vamos ter uma visão, mais ampla, e, conseguir um resultado final, mais rápido, mesmo em termos de produção, com um resultado final, que, algo que seja, algo único, pelos dois lados. Agora, queria-vos, mostrar, as facilidades, que hoje em dia, existem, para desenvolver, interfaces, em silver light, a partir, de, uma coisa, que, normalmente, teriam, depois, de, um designer, a fitza. peço, orphoso ou um investe, eu geralmente, ou por smoothareneter, pôs os notificados? em silver light, em silver light, o que eu tenho aqui, é, o. jenoorithm, em silver light. Pode ser olhar aquele recorte tal, de, o que eu? o que eu tenho aqui, o 7t. depois, O que é que está a ser gravado? O que é que está a ser gravado? O que é que está a ser gravado? E que tu acabas de chamar a atenção? Eu vou visitar. Portanto, eu vou tentar dizer uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. O que é? O que é que é que essa vai ser? Ah, é o único. O que é o destino? E vamos perguntar. Esperando que coisa é que eu vou fazer. Então, vamos perguntar. Isto, quando for o desenho, eu vou abrir isto. Eu tenho um decreto. Olhar para o meu portóxico e dizer. Bem, a lei não. Vocês lá se resolvam com ela. Isto não tem muito o que desenhar. Porque eu tenho que desenhar. Eu também vou. A ver. Tchau. Bem. Tchau. Muito bem. E dizer que sim, assim é que eu gosto dele, e mesmo assim que é lá de ficar. E vamos mandar isto, que é, preferem em Illustrator, em PDF, em PNG, a nossa questão que nós preferimos é que se fosse assim mesmo, para eu poder fazer o copy-paste. E nós sabemos que Silverlight, enfim, podemos utilizar imagens, mas imagens não são reatoriais, mas quando vou arrastar a interface, as minhas imagens vão pixelizar. Se formarem. Portanto, eu gostava de ter isto em desenho mesmo. Hoje em dia, realmente, devemos conseguir isso. Acho que é assim que é o meu desenho. Temos muito question design. Hoje em dia, vamos fazer uma coisa maravilhosa, finalmente, que é na pressão clara. Seleciono em Illustrator. Aqui na pq dá simP also свидam. E чlegal. Não saiba que era gale? Não saiba, não está sim. Agora olha, não saiba então. Impression design, acho que sujou deus grandes direitos de semiciclues, o vertical de falo vamos funcionar. Então como se for車 de aumenta, Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. Vou começar a apagar as coisas que não precisam. A apagar as coisas que não precisam. A sensibilização é simples. Não há mais investimento em WP. A Microsoft não indica este elemento porque os alimentos são dispensos para WP. Portanto, o Silverlight tem que me ensinar a sair agora a novo, e a equipa da mulher está no Silverlight. Mas mesmo no Silverlight, eu, por fazer o Silverlight, sou obrigado a usar figurarias que vêm com o Coldplex, feitas por pessoas que... Ou bem que fizeram isto. Eu não percebo como é que isto nos tem cuidado. Para mim não faz nada sentido. Tu dizeres isso em relação ao WPF, eu fico preocupada. Se eu penso que estou no desenvolvimento da nova versão, da nova aplicação principal da minha empresa, e estou usando a WPF, tipo, até estou a fazer uma aplicação agora nova, com uma tecnologia que entraste no meu, custou para um tempo? Não vai incluir? Queres que... Deixa-me assim, mas afinal, anda aqui ou a trabalhar para quê? Sim. A resposta a isso é basicamente esta. O WPF foi feito com o objectivo de começar a fazer o Silverlight. O WPF foi a primeira coisa que saiu. Toda a gente fez. Depois saíram do WPF Everywhere que era a intenção de criar em todo lado. Depois perceberam que o WPF Everywhere não era muito bom criar o Silverlight. O Silverlight é aquele WPF Everywhere. Portanto, o WPF não tem feito nenhum investimento, ele vai fazer-me crescer, é o Silverlight. Para quê? Para conseguir na prática ser a mesma coisa que o WPF era, mas com mais coisas. Para vocês pararem, o offline que agora o Silverlight permite, é uma coisa que permite quase dizer, então não preciso do WPF. Então já não preciso do WPF, então já não quero aquilo, então já não faço investimentos e tenho e corrijo bugs e tenho que ter aquilo também. Mas é muito perigo. Mesmo de base, quando o Silverlight não foi feito, daquilo que o WPF dava para quebrares a Securities and Locks e interagir com muita coisa... Mas aí era menos difícil. Mas que agora é claro. Sim, sim. Mas é que isto, já por si, indicava que eles estavam a pensar em remover essa barreira... E bastaria para dentro da gente estar aí. Ou seja, Office 365 com visualização dependente da Office Man 1 vem cá por Office na Cloud. O Google está a lançar o Google OS que permite que eu não tenha nada instalado. Portanto, tudo o que são aplicações tendência a não nos constar alguma. E, portanto, vamos do WPF que é local, mais tarde ou mais cedo. Só não é mais cedo porque há muitas empresas ainda a precisarem disso, não estão conectadas pelo tempo e precisam de recursos da máquina. Que são para ser mais disponíveis do que o celular. E não só, se você quer sentir melhor, eu conheço um mundo das empresas. Ah, claro. Eu só estou a dizer... e VV6? E VV6? Eu só estou a dizer... Por que é que nós caminhamos, eu não estou a dizer que isto é? Portanto, hoje... Mesmo cabe... Sim, sim, sim. Ainda há muitos anos. Ainda há muitas empresas que têm por isso que nos recomendo de pegarem da WPF a Silverlight. É porque eu vejo mais... Tudo o que fazemos... Cloud, da WPF, Silverlight... Se eu tenho a funcionar, para que é que eu vou mexer? E a primeira reação... Eu funciono, eu já sei que funciona. Para que é que eu vou mexer? A primeira reação é que eu normalmente não conheço pessoas como sujeitos. É pá, este projeto podia ser da WPF, podia ser Silverlight. É pá, não. É que eu era um meteoróstase. O que não é verdade. O que não é... O que não é verdade... O que não é verdade... Só se tiveres uma pessoa que sabe o que tem o que faz muito bem fácil. Porque é a opção número 2 que eu trabalho. É a primeira reação. Out of the box. Por alternativa, tens uma receitação web. Que andas constantemente a fazer chamadas de EGQL e Ajax, para ir buscar nada antes. Pois. E se for medir o tempo, diga-se só para conseguir fazer tudo isso. Não sei. Aquilo é realmente... Mais ou menos... Não, atenção. Não, não tem nada para... Não tem nada para... Eu não tenho nada para ver se é o trabalho que você tem de fazer. Só para o outro completamente, não é? Aliás, pois, ter tido dados, a não a ver, há poucos meses atrás, para o Windows Mobile, se não está a pessoa que não tem? É um exemplo que tu não tem. Mas o primeiro é ele, no Mobile Intiq, não é? O Windows 7. Ele estava a falar de compact framework 2.7, que ele falou que pimei com almas no sistema E trabalhei nisso. Com encarração com o Windows. O Windows Phone 7 foi uma coisa que até consegui pegar aquilo à vontade de uma pessoa que sabe que se é o overlay, consegue mexer com aquilo à vontade, não tem problema nenhum. Agora, depois de vir mesmo o Windows Phone, se pegaram como é que tem agora, uma pessoa fica assim, mas isto tinha esta funcionalidade, pois não tem. E mesmo acho que tenha funcionalidade. Mas a ideia é essa, ou seja, a médio de prazo, tendo em conta que vais precisar de cloud em uma aplicação da WPF para funcionar na cloud. Portanto, será Silverlight, WCF, Cloud Computing... Tu, mesmo assim, podes ter na mesma WPF a correr na cloud. Usando os x-papos, mas não é exatamente... Mas é só um lote! Não! Não! É quase assim, não é mesmo! É quase tendo em conta o caminho que o Silverlight está tomado. Exato! Porque, na verdade, não é. Passas a ter o acesso aos recursos da máquina que... Aliás, a todos os recursos da máquina que o Silverlight ainda não tens. Ainda! Por isso, é utilizada esta palavra. Mas, na verdade, eu não vejo que era problema mesmo de fazer um deporte com uma aplicação da WPF para o seu celular. Sim, sim. Não é... Há dois anos atrás, era um problema que a grande parte das coisas não estavam lá. Agora não. Era um problema, era um problema... Mas, na segunda parte, o original de chamar problema é... É muito grande. É muito fácil decidir. Não! Mas, hoje em dia, eles tiverem mesmo as chamadas que são feitas... A WPF só apareceu porque era difícil convencer. Os gajos que desenvolviam informes, que agora ainda não desenvolve a Panet, que não. E as empresas que não são necessidades. E porque não tens... E a realidade do... Ok, nós estamos sempre ligados 24 horas por dia... Não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Mas, em Portugal, ainda é como a outra. Mas, se começarmos a falar... E podemos perguntar ali ao Caio a experiência dele... Que nós também temos de ir agora com os projetos que temos tido no Brasil... No Brasil, às vezes... É que acho... É que há tempo que estamos a falar lá com uma malta lá no Brasil... E explicaram-nos que lá funciona muito bem uma coisa chamada tecnologia molecular. Que é... Pega-lhe um moleque e leva! É espetacular! Porque funciona melhor do que as ligações de internet! Porque lá... Às vezes... 56K... Ui... Já é uma festa! E se for, estável! É muito bom! A realidade foi feita com 3 mil portáteis... Offline! É! Que gravavam CDs e mandavam para a série... Para ser integrados... Para fazer o exercício... Ainda há-se ideias para ser unidos e eleições para um ano! Isto é sustentável! Para ter o impacto daquilo! Isto é sustentável! Não há comunicações! Nós estamos a pensar na realidade que é português... Mesmo assim pensamos na realidade de Lisboa... Com Ibra ou de Porto... Sim! Portugal mesmo assim já tem uma realidade bastante... Bastante favorável a nível europeu! Um dos outros... Agora, se pegarmos à apresentação... Porque aqui é o que fez... E as tuas dúvidas? Só aqui, filha... Esperando daqueles que já fomos... 2x... Eu tenho um problema em que você remonta a que elas faze no Scrum. Tu consegues... Fazer Scrum... Fazendo com que os designers... theiram um Spring a cheio daí? Sim... em que a gente... Nós vamos a ver maior parte dos problemas... Se este tiver um sprint mais avançado, a gente deixa para a possibilidade de estudar na altura do momento possível, os dois problemas. Eu acho que a HS-Chap, também quando o admiti trabalhava cá, foi uma das técnicas que nós adotámos, porque notámos este problema do tudo era preciso e depois não está, e o designer faz quando lhe apetece e altera a ordem das coisas. E isso põe em causa da responsabilização da equipa no sprint. Isso põe em causa da responsabilização da equipa. A equipa é escolha. É legal, mas escolha que vai fazer as coisas de fixo e já está procurando, mas depois aquilo que precisa não está lá. Mas vai dizer, também é cobrir a vida. Nós vamos desfasar os sprints, os designers cumprem aquilo que é necessário, aquilo que foi colocado com o cliente, que nós vamos ter de disponibilizar, não é? E a equipa de desenvolvimento vai atrás, ou seja, quando a equipa de desenvolvimento vai pegar nas coisas, já tem tudo aquilo que é para desenhar e os designers já estão começando na outra fase a seguir. Ok? Mas vamos dizer, isso é o único que aconteceu aqui quando nós separámos... Sim, quando separámos efetivamente. Separámos efetivamente as equipas mesmo. E não correram o risco de, como tu disseste há pouco, que me parece perfeitamente realizado, de teres depois ecrãs completamente diferentes uns dos outros, também quanto às sprints? A questão é... Aí em termos de princípio que nós temos uma equipa de design, temos uma equipa de programação. Ou seja, em termos de design, tu já sabe como isso pode ser visualizado. E hoje é como fazer os próximos sprints. Sim, mas tu aí não tens uma visão por qual do príncipe também. Tens só daquele que... Mas aí está a questão crítica para isto funcionar, tu tens protótipo. E equipas têm que entrar normalmente presentes a fazer os protótipos, testes protótipos com os clientes e garantir logo a partir da usabilidade... O processo. Ou quando houver standards ou quando houver regras de usabilidade que vão ser implementadas ou quando houver regras de usabilidade, deixas de ter esse problema. Não é que não tigas. Vai ter esse problema. Vai ter esse problema. Vai ter sempre. Esse problema que não estás a falar não trata a ter uma visão global do produto ou não é um template alisar em todas as situações? É uma visão geral. Não tem nada a ver com o template, a única coisa que sequer é definir o que todos os exemplos que vai haver, com a informação que eles vão levar. E o que é que andas a fazer nos outros ciclos? Básicamente... Não, não. Isto... Ótico. É, mas a visualização dele. Sim, precisas de um padrão de down, criste de xbox e de down... Mas olha, a altura do plano que tu já tiveres... Mas esta é o parte do trabalho de design logo no início. Ou seja, eles vão dar ali aquelas semanas... Mas a equipa de design obviamente chega a... Menos de um terço de processo de desenvolvimento do software já está ali, já está pronta para... Não, 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 não. Não tem um sprint atrás, fazes um... Não, não, não. Eles têm os sprints deles. A equipa de implementação tem os sprints deles. Os packers dos skills têm que ser separados. Ok. A única coisa é... Eles têm que... Eles sprints deles têm algo para entregar à equipa de desenvolvimento. Ou antes. Porque na prática a equipa de design pode estar a ajudar mais tarde no outro projeto. Ainda a equipa de desenvolvimento está a desenvolver isto. E depois a galera no final lembra-se e diz... Epá, está aqui uma coisa que ninguém se encontrou. E a visão é grande. Isso é realizado. Mas isso é realizado. Sim, o gajo porque é realizado já está muito por sério. Não, mas por isso é que a equipa... Era o que ele estava a dizer. Por isso é que há de haver regras, há de haver standard. Nós aqui isto começou a funcionar, efetivamente, a partir de alguma altura que nós experimentámos desfazar, mas mantendo uma equipa junta. E depois vimos que não funcionou. Tivemos mesmo de separar completamente. Porque a equipa de design também é suscitada por mais outros projetos. E eles próprios, eles sabem aqui. Ok, nós nesta data temos de ter isto. Epá, e a nota de desenvolvimento não tem que saber que elas se enrascam. Naquela data têm de ter aquilo. Agora como é que eles metem os outros projetos no meio, se têm mais projetos ou não... A gestão é da equipa de design. Eles é que têm digerido o tempo deles. Ok? E isso aí passa a funcionar. Porque tipicamente não tens uma equipa de design para um projeto. Tens uma equipa de design, se tiveres uma equipa de design. Já costumam ser bom. Já costumam ser bom. Já costumam ser bom. Já está. Já costumam ser bom. Já está. Eles gostam muito deles zelar aquelas coisas bonitas. Eu até gosto muito do aspecto aqui no final, mas depois cortam tudo lá nos programas manholas, mandam-nos um CSS assim, que é uma coisa monstruosa. Porque tu metes no browser e nenhum deles funciona quando deve ser... Ok. Isto é gratuito. Exato. Aí depois, para esse tipo de coisas, já que era aquilo que ele estava a falar há pouco, da ligação e da inovação de alguns elementos de equipamento de desenvolvimento nessa parte de design, é para evitar esse tipo de coisas, que é o designer desenha uma coisa e o developer chega lá e diz Eu vou demorar um mês a fazer essa porcaria, se não sei, é bem grosamente a verdade. É só para ser tudo. Ou isto não vai funcionar tecnologicamente. Ou nós não vamos conseguir fazer isto. E eles também vão aprendendo. Ok. E isso cada vez, as equipas de desenvolvimento vão sendo capazes de começar a pensar aquilo que não podem fazer. Ok. E na verdade, o processo todo vai morando e vai acelerando o tempo. Mas tem custos. Ou tem custos, exatamente. Aprendi. Aprendi. Mas é só os 30 minutos. Não vai tomar as içerisão de uma apresentação. Mas há de sol, ter solos 30 minutos. Resferências? Mas há para andares ou projetos centrais? Não, mas há de solos 30 minutos. Ah, realmente. É muito mais simples. O outro não é pago, é gratuito, mas tu já tens de ter web expression, portanto na verdade custa-te os olhos da cara, mas pronto, é que boa, mas já é gratuito, já está pago. O balsamico faz ideia aí? O balsamico não sai, sinceramente. É, mas é barato. O balsamico custa 50 dólares ou 50 dólares? É assim uma coisa, é muito, muito acessível. O único problema do balsamico é que usa uma coisa fantástica e depois não gera nada. Aquilo é bom para fazeres umas coisas e me tens no guarda, agora se quiseres que gere alguma coisa, pois. É bom porque não gera nada, até o momento é que o cliente não compra, o cliente depois não te vai dizer quer aquilo, e devem ser por sketch, e daí o team, ou... é a questão. Ah, eu não早o, pronto. Exato, posso terem foto. Só me lembro do atletamento de Google para fazer calls and jete, que é que eu quero ter senhores. Nem presidências, não sei,... Oh, é isso, certo. Mas, por énunicatismo não gera nada, o que eu curtia? Boei, mas, boé, boé, era aquilo do universo operacional gerasse também que a gás tem oferta. Pois, diz... Só o meu plano online, o meu de ter manter todas as coisas no E não só sobre a lei para a lei. Mas não vai ajudar. É aquilo que eu comprei. Até porque a quantidade de funcionalidades que tu tem é virtualmente... Não é impossível, mas é virtualmente impossível. Há um site de muita ficha na Neto para recolher feedback.org que permite a alguém que vai ao teu site e que dá um teu amigo que se instala. Uns no browser, os que eu vi no browser, outros na própria aplicação permite a pessoa tirar notas em cima da página web para cá, tirar notas e depois a seguir passar aquilo para nós e vermos o que é que tu nem está a dizer. E sempre fiz. Na reunião passada, vimos lá na apresentação do Light Switch, que também ficava assim por parte. Só que tiver que ter controle, por se calhar é fixe, por se calhar já. Mas também depois, tem o problema de você precisar girar em cima o Light. Se é fixe, se virar assim a carta é simples, né? Ou mesmo a carta é da nossa. Sim, era fixe, mas já entendi que sim. E outra coisa que eu também não tenho essa precaria de integrar completamente com o desenvolvimento do nosso desenho. Realmente, tive-se isso para mim. Era muito fixe ter dado feedback e procurar algo dentro do meu Backlog e depois a dizer assim, sim, isto é isto, 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 isto eu quero importar. Poderes gerar logo o Ticket está ao 3L. Isso é um... isso fala, claramente. Mas também acho que não vou fazer. Mas acho que não vou fazer. Deve estar de trabalho. Mas deve estar de trabalho. Deve estar de trabalho. Deve estar de trabalho. Os proporcionadores desta reunião. Obrigada. 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 Obrigada.